Vamos a mais uma soltura aí gente O pessoal me ligou, disse que tentou ligar pro Ibama Não conseguiu, o pessoal acho que não veio buscar E me chamaram aqui pra ver se a gente solta duas cobras O pessoal que trabalha numa obra ali Conseguiu, felizmente, são o pessoal do bem E conseguiram pegar elas e colocar no caixote aqui pra gente soltar Em vez de matar, né? Bom, meus irmãos estão trabalhando Um tá trabalhando, outro tá doente, eu vou soltar sozinho hoje, valeu Rapaz, o caminho aqui tá infestado de urtiga seca, mas tem, ó Ó só Beleza aqui, mas vamos lá, vamos soltar elas Meneninhas, acordem Ó, olha as duas aí, ó Meneninhas Tão bravas? Tão muito bravas? Não Vou arriscar botar a mão aqui não, pra não me dar um bote Mas vamos lá, vou virando aqui Pra elas irem saindo, viu? Meneninhas, vamos saindo Tão em casa Vamos embora, uma já foi Vai neném, você vai Neném, vem neném Uma já tá indo embora Acompanha ela lá, vai neném Vai neném Ô rapaz Ela enfiou a cabeça no copo Olha só, gente Deixa eu ver se eu boto ela junto com a outra Que ela tá saindo Ei, calma, calma A outra tá indo lá, ó Vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Segue ela, vai Uma tá indo lá na frente Essa aqui tá querendo me dar o bote Neném, calma neném Vai lá, neném, vai lá Ô bebê, não fica estressada não Pronto, mais uma salva Vai lá, pode ir passear Mais uma não Mais duas salvas Graças aos camaradas que Resolveram ajudar Em vez de destruir, né? Pronto, ela já tá indo ali, ó Já tirou a ameaça do bote E tá indo simbora No cantinho Vai lá Beleza, uma foi pra cá E a outra foi pra lá Valeu Marcelo, aí é com você Edita e manda aí pra galera ver Tchau 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 Tchau